Você vai se arretender Vai querer voltar para me dizer Que errou demais quando me deixou A paz almejada não alcançou Eu lhe direi então que pouco sofri Com a separação você, você Vai se arrepender Vai querer voltar para me dizer Que errou demais quando me deixou A paz almejada não alcançou Eu lhe direi então que pouco sofri Com a separação Vá, siga o seu destino A vida lhe fez assim Fuja no seu desatino Da paz que se encontra em mim Dei tanto conselho Dei tanto carinho E hoje me encontro sozinho Eu ao seu lado passei Sofri tanto humilhação Por isso me conformei Com a nossa separação Vejo um mar de lágrimas Para lhe afogar No dia em que você Voltar Você No dia em que você Vá, siga o seu destino A vida lhe fez assim Vá, siga o seu destino A vida lhe fez assim Fuja do seu desatino Da paz que se encontra em mim Dei tanto conselho Dei tanto carinho Hoje me encontro sozinho Eu ao seu lado passei E sofri tanto humilhação Por isso me conformei Com a nossa separação Vejo um mar de lágrimas Para lhe afogar No dia em que você voltar No dia em que você voltar No dia em que você voltar No dia em que você voltar